Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito da prova da Unifesp 2020, a prova de português. Vamos acompanhar comigo aqui as questões para você conferir que você foi muito bem nessa prova. Bom, a questão número um trazia para a gente um cartoon, você observa que tem uma casinha aqui, há uma pessoa aqui protegendo essa casa, inclusive ela está com uma espada na mão e em inglês, eu já vou traduzir aqui para você, seria guardando meu espaço de solidão, meu espaço pessoal. E a questão pede o seguinte, no cartoon, a casa pode ser vista como uma metáfora da. Se você observar, vamos voltar no desenho, se você observar que a figura está protegendo a casa por meio de uma espada e está na porta central, na porta principal, aliás, da casa, evidentemente o que ela está protegendo ali é a sua privacidade. Portanto, a questão número um, a sua resposta deve ter sido a letra D de Dado. Questão número dois. A questão número dois trazia para a gente um texto, um texto O Homem Cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar justamente sobre a cordialidade, o homem brasileiro, questão de gentileza e etc. Bom, vamos à questão. A questão pede o seguinte para a gente, a questão número dois. Ela diz o seguinte, de acordo com o autor, de acordo com o autor. Lembrar que toda questão de análise de texto, ele fala de acordo com o autor, então o que você faz? Volta no texto para conferir. Não vai de memória, sempre olha no texto porque garante o acerto da resposta, tá bem? Então, olhem só a questão. De acordo com o autor, a helianesa, no trato, a hospitalidade e a generosidade são traços constitutivos da civilidade do brasileiro. Não tenho essa informação no texto. A B, a polidez constitui uma espécie de máscara com a qual os brasileiros continuamente se defendem da sociedade. Será que tem isso no texto? Vamos voltar lá no texto? Vamos procurar aqui? Tem uma passagem aqui, né? Ele coloca assim para a gente, mais ou menos essa área aqui que eu vou delimitar para vocês, né? Ele coloca assim, além disso, tá vendo aqui? Além disso, a polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Perfeito? Portanto, obviamente, a questão número dois, a sua resposta deve ter sido a letra B de beijão. questão número três. Bom, a terceira questão pede. Aproxima-se do argumento exposto no último parágrafo do texto a seguinte citação do filósofo Friedrich Nietzsche. Bom, tá pedindo aí o último parágrafo do texto? Vamos voltar ao último parágrafo do texto para a gente dar uma olhadinha no que que ele fala. Ele diz assim no último parágrafo do texto. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Então, vamos lá nas opções que eu tenho na questão número três. Essa passagem, olhem só. O texto diz, a vida em sociedade é uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo. Portanto, evidentemente, a resposta da número três vai ser a letra C de cebola. Vosso mau amor por vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Ok? Portanto, questão número três. A sua resposta foi a letra C de coração. Questão número quatro. Bom, a quarta questão trazia para a gente o seguinte. Dentre os seguintes termos empregados no primeiro parágrafo, considerados no contexto, o que tem sentido mais genérico. Portanto, um sentido mais amplo. Se você observar, lá no texto, ele cita algumas palavras. Ele fala em lianês, ele fala em hospitalidade, em generosidade. Mas, são termos específicos. O mais genérico que dá para a gente englobar tudo isso é caráter. Tá bom? Portanto, a questão número quatro, a sua resposta deve ter sido a letra E de elefante. Caráter. Perfeito? Questão número cinco. Bom, a questão número cinco traz para a gente o seguinte pedido. Está empregado em sentido figurado do termo sublinhado em detém-se na parte exterior epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Bom, epidérmica, né? A parte exterior epidérmica aqui em sentido literal é a camada superficial da pele. Então, seria a ideia de estar à flor da pele, estar exatamente acima da pele. E esse epidérmica aqui, a camada epidérmica do indivíduo, evidentemente é uma metáfora, sentido figurado, portanto, na quinta questão, na letra A de amor. Questão número seis. Bom, a questão número seis traz aí para a gente o tema do carpe diem. Carpe diem, aproveitar o momento presente. Tá legal? Esse minuto que você vive agora não retorna. Então, tem que aproveitar intensamente cada minuto, tá? E a questão pede onde a gente tem o tema do carpe diem, né? Em qual das passagens aí nós temos o tema do carpe diem. Dá uma olhadinha na letra E. Lembrar que são textos do Tomás Antônio Gonzaga. São versos do Tomás Antônio Gonzaga. Olha a letra E. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós, a facirada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Enquanto os destinos impiedosos não se voltam contra nós. O que a gente vai fazer? Enquanto eles não se voltam contra nós, vamos aproveitar o nosso momento presente. Façamos sim, façamos, doce amada, os nossos dias mais ditosos. Portanto, a resposta número seis, letra E de elefante. O carpe diem tá nesses versos do Tomás Antônio Gonzaga. Ok? Questão número sete. Bom, a sétima questão, sétima, oitava, nona, décima e décima segunda, todas elas giram em torno desse texto do Moaciris Clear, em que nós temos um homem, um pintor, bastante frustrado, que odiava o Van Gogh, a obra do Van Gogh. Ele odiava a obra do Van Gogh, na verdade, porque ele tinha inveja, ciúme, despeito. Quer dizer, depois que Van Gogh pintou coisas tão maravilhosas, quem vai conseguir pintar coisas tão maravilhosas quanto ele? É um texto bem interessante, bem simpático. E aí, a questão número sete pede o seguinte, acompanha. No trecho, enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. A sensação explicitada pelo pintor em relação à obra de Van Gogh é a de inibição. É uma inibição porque a obra do Van Gogh é tão melhor que a dele que inibe a produção artística desse pintor inseguro e, até certo ponto, também despeitado. Portanto, a questão número sete, a resposta é a letra D, de Dado. Questão número oito. Bom, na oitava questão, ele diz o seguinte, em, mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. Então, ele vai escolher os cupins para destruírem a obra do Van Gogh. Viu o que eu falei? Ele vai descobrir cupins que vão comer a obra do Van Gogh. Só que aqui você tem comer Van Gogh. E aí você tem uma figura de linguagem chamada metonímia. Por quê? Nesse caso, ele está usando o nome do autor no lugar da obra. Então, ao invés de ele escrever a obra de Van Gogh, a pintura de Van Gogh, não, ele fala Van Gogh. Então, é o autor substituindo a obra. Isso a gente chama de metonímia. Portanto, a sua resposta na questão número oito deve ter sido a letra A, de amor. A questão número nove. Bom, a questão número nove pede para a gente o seguinte. Eu tenho aí um discurso, ele está pedindo para você transformar esse discurso em discurso indireto. Olha só, enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Então, eu vou transformar o que está em discurso direto no discurso indireto. Então, transformando, a gente teria o seguinte. O pintor desconhecido dizia que, enquanto existissem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, não poderia jamais dar vazão ao seu instinto criador. Então, o existirem se transforma em existisse, o poderei em poderia e o meu se transforma em seu. Essa é a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Sua resposta na questão número nove deve ter sido a letra B, de... Beijo! Questão número dez. Bom, décima questão, ele diz. Observa-se a elipse de um substantivo no trecho. O que é elipse? Elipse é omissão. Então, eu tenho algum trecho aí que tem uma palavrinha... E ele disse o que é um substantivo omitido. Dá uma olhadinha comigo no item B. Ele diz. Começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Começaria pelas telas mais próximas, as telas do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Então, eu tenho aqui, na verdade, duas elipses da mesma palavra. No caso, a palavra telas. Perfeito? Portanto, a resposta onde eu tenho o elipse é a alternativa B, de... Beijo! A décima primeira questão. Décima primeira questão, ele traz para a gente a seguinte informação. Expressam ideia de negação e ideia de repetição, respectivamente, prefixos das palavras. Então, eu preciso aqui, em alguns desses termos, o primeiro, um prefixo que dê ideia de negação e depois um prefixo que dê ideia de repetição. Tem que ser correspondente. Primeiro, negação. Segundo, repetição. Respectivamente. Tá bom? E aí você vai encontrar isso na letra C. Dá uma olhadinha na letra C. Deformados. Esse D indica a negação, uma forma alterada. Tudo bem? E re-cobertas. O re significa de novo. Então, coberta, de novo. Então, a repetição. Se é de novo, é repetição. Então, a alternativa C responde à décima primeira questão. Décima segunda questão. Bom, décima segunda, o que nós temos aí? Uma questão dizendo, tendo em vista a ordem inversa da frase, verifica-se o emprego de vírgula para separar um termo que exerce função de sujeito em. Dá uma olhadinha na letra A. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Analisa comigo. O que foi que deu trabalho? Aquilo. Então, o sujeito é o aquilo. Aquilo deu-lhe muito trabalho. E o aquilo aqui está separado pela vírgula. Detalhe. Embora que no texto a gente tenha esse sujeito separado pela vírgula, a gente não separa o sujeito por vírgula, a não ser que eu tenha algum termo explicativo entre o sujeito e o verbo e coisas do tipo, que não é o caso. Mas o aquilo responde para a gente a questão número 12. Porque o aquilo vai ser justamente o sujeito que está depois da oração e ainda por cima separado por uma vírgula, como pede a questão número 12. Portanto, décima segunda questão, a resposta é a letra A, de amor. Décima terceira questão, tem um poema aí do Manuel Bandeira, Os Sapos, um trechinho dos sapos, que foi, inclusive, declamado pelo Ronald de Carvalho na segunda noite da Semana de Arte Moderna, aqui em São Paulo, isso em fevereiro de 1922. E nesse poema, o Manuel Bandeira, ele, na verdade, acaba fazendo para a gente toda uma crítica à poesia tradicional. Qual é a poesia tradicional a qual os modernistas de 1922 se opunham diretamente? A poesia parnasiana. Você quer ver como eu tenho indicação de parnasianismo aqui? Olhem só, nesse pedacinho, por exemplo. Vê de como prima em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimos termos cognatos. Que arte! Vamos lembrar que os parnasianos defendiam o lema parnasiano, era o lema da arte pela arte. Tudo bem? E o Manuel Bandeira aqui está zombando, evidentemente, dos autores do parnasianismo. Portanto, a décima terceira questão pede. No trecho, o sapo tanueiro representa uma sátira aos parnasianos. Portanto, questão número 13, a sua resposta foi a letra D, de Dado. Está indo bem? Espero que sim. Questão número 14. Nós temos aqui um texto, um trecho de uma carta do Darwin, em que ele vai falar justamente sobre o trabalho dele, em todo o processo da teoria da evolução da espécie. E esse texto serve para a gente para as duas questões. A 14 e a 15. Vamos dar uma olhadinha na 14? Na 14ª questão, ele pede o seguinte. Em termos figurados, a dimensão transgressora de sua teoria é reforçada por Darwin no seguinte trecho. Bom, vamos voltar no texto? Pegar lá o finalzinho do texto, quase o finalzinho do texto. Aqui, vou delimitar aqui para vocês mais ou menos. Aqui, a partir daqui, a partir desse por fim. Por fim, surgiu uma luz e estou quase convencido, ao contrário do que achava inicialmente, de que as espécies, é como confessar um homicídio, não são imutáveis. Quer dizer, é como confessar um homicídio, é como se ele estivesse confessando que ele está matando crenças, crenças anteriores. Crenças anteriores sobre o quê? Sobre a evolução das espécies. Então, ele está usando aqui como confessar um homicídio no sentido metafórico. Eu estou destruindo as minhas crenças anteriores sobre as teorias que eu defendia. Vamos voltar lá na questão? Olha só, a 14ª questão. Em termos figurados, a dimensão transgressora de uma teoria é reforçada por Darwin no trecho que ele fala justamente do confessar um homicídio. Quer dizer, eu vou matar crenças anteriores que eu tinha sobre a evolução das espécies. Portanto, 14ª questão, a sua resposta deve ter sido a letra C de coração. 15ª e última questão da prova da Unifesp. Nós temos aí, Deus me livre das bobagens de Lamarck como tendência ao progresso, adaptações a partir do esforço dos animais. Porém, minhas conclusões não diferem muito das dele, embora a forma da mudança difira inteiramente. Creio que descobrir que, presunção, a maneira simples pela qual as espécies se adaptam a várias finalidades. A questão pede o seguinte, no contexto em que se insere o trecho sublinhado, olha qual é o trecho sublinhado, embora a forma da mudança difira inteiramente. O trecho sublinhado dá uma ideia de, veja, este embora que a gente tem aqui é uma concessiva. Você pode trocar por, ainda que a forma da mudança, mesmo que a forma da mudança, se bem que a forma da mudança. Então, é uma concessiva que eu tenho aí. Portanto, resposta da 15ª questão, você deve ter colocado a letra E de elefante. Ok? Espero que você tenha feito uma excelente prova e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.